Olá para você que está acompanhando o canal Lucianjo na Cozinha. Hoje nós iremos trazer para você uma deliciosa canjiquinha. Olha, é uma canjiquinha muito gostosa, fácil fazer e você vai adorar. Eu já quero lembrar você que não está inscrito aqui no canal, que se inscreva, que ative o sininho, que dê um joinha, tá bom? Compartilhe essas receitas com seus amigos e também esteja nos seguindo lá no Instagram, arroba Lucianjo na Cozinha. Vamos embora para o nosso vídeo. Olha só pessoal, aqui eu tenho meio quilo de canjiquinha e eu já deixei de molho. Deixei de molho, tenho uma meia hora que está aqui de molho. E a gente vai colocar aqui na panela de pressão. A quantidade de água para deixar de molho até cobrir ela. Nada, muita água. E aí eu tenho o costume de colocar uma colher de margarina para a canjiquinha não ficar vazando na canpa da panela de pressão. Isso aqui impede ela de ficar vazando. E aí eu vou colocar água. Eu vou mostrar a quantidade. Olha, aqui eu vou colocar dois canicão de água. Esse canicão eu acho que está meio primeiro. Então, para meio quilo de canjiquinha aqui tem quase três litros de água. Olha aqui a quantidade. Vamos ver se dá para fazer esse milho. Olha. Bastante água. Aqui, deve estar mais ou menos por aqui de canjiquinha. E a água está até aqui, olha. Então agora eu vou tampar a panela e vou levar ali no fogo para cozinhar. Agora, pessoal, eu irei colocar aqui em uma outra panela o bacon. Quantas gramas de bacon aqui? 200 gramas de bacon. E aqui eu tenho a linguiça calabresa e aquela linguiça defumada. Aquela fininha, né? Aquela fininha. Tem mais ou menos quantidade ali. Tem um quilo aí as duas, sendo que 400 da calabresa e 600 dessa fininha. É isso aí. Aí eu vou estar colocando aqui na nossa panela. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou fazendo essa quantidade, porque aqui vão ser mais ou menos seis pessoas que vão estar aqui para a gente jantar essa canjiquinha. Mas você vai fazer aí a quantidade que você quiser. E eu só vou fazer a canjiquinha. Eu não vou fazer nenhum outro prato para acompanhar. Aí aqui agora por cima, eu vou colocar um pouquinho de óleo. Não precisa ser muito, porque já tem, vai soltar óleo ali do bacon e tal. Eu vou levar agora ali no fogo para a gente fritar essas linguiças. Olha só, pessoal. Já coloquei as duas panelas aqui no fogo. A canjiquinha já está ali cozinhando. Fogo alto, por enquanto, nos dois. Quando a canjinha começar a perder, eu vou abaixar o fogo dela. E aqui eu vou também deixar até fritar. E os ingredientes, a quantidade, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Enquanto essas linguiças estão aqui fritando, eu vou aproveitar para picar a cebola, o tomate. E em seguida a gente volta quando isso aqui já estiver totalmente frito. Olha só, pessoal. Já estou picando os tomates. Estou picando aqui na própria vasilha mesmo. Não precisa ser muito certinho, não. Porque ele vai cozinhar, vai derreter, né? Se manchar, quer dizer. Vou picar o outro aqui. Aqui eu já tenho a cebolinha e a salsinha. E aqui eu tenho duas cebolas e meia. Estou picando tudo isso. Tudo isso aqui enquanto está fritando ali. Os meus tomates estão picando com a pele e com semente. Mas se você quiser tirar, fica a seu critério, tá? Olha só, pessoal. Já está bem fritinho. Juntou muita gordura. Está vendo, olha? E eu vou estar tirando um pouco dessa gordura. Porque não precisa disso tudo. Essa gordura depois você pode usar nas outras empeções que vocês fizeram. Só estou tirando aqui. Depois eu mostro para vocês. Olha só, pessoal. Já tirei a gordura. Tirei essa quantidade aqui, olha. Para vocês verem. Acho que foi mais do que o tanto que eu coloquei de óleo. E agora eu vou estar colocando aqui aquele tempero que a gente já ensinou a fazer aqui no canal. Vou colocar uma colher dele aqui, olha. E eu vou deixar o link desse tempero aqui na descrição do vídeo, tá? Se você quiser fazer também, é só você acompanhar lá. E agora eu vou estar colocando a cebola. Aqui eu tenho duas cebolas e meia. Cebola média. Deixar aqui e fritando também. Agora aqui, pessoal. Vou estar colocando uma colher de colorau. Ele está mais importante. Uma colher e meia. Minha colher daquela menorzinha. Vou estar refogando ele aqui, olha. Nessa bumburinha. Na sequência, eu já vou colocar o tomate. Misturar. Dois tomates. Dois tomates. Eu estou colocando com pele, com semente. O meu tomate nem está muito madurinho não. Você pode me ver por aí, olha. Mas se o tomate estiver bem vermelhinho, melhor ainda. E agora eu vou deixar aqui tampado. Deixar um pouco mais baixo. E agora o tomate vai soltar a água. Vai acabar de cozinhar aqui. Enquanto isso, a nossa canjiquinha já começou a ferver. E também já vou abaixar o fogo dela. Olha só pessoal, já está bem cozido. E agora eu vou estar desligando. Olha só pessoal, eu já cozinhei a canjiquinha. Ficou mais ou menos uns 30 minutos ali cozinhando. Está bem cozido. E agora eu vou estar colocando aqui nessa outra panela. Colocar as linguiças. E vou misturar. Aqui eu tenho uma água que já está fervendo. Porque se houver necessidade, eu vou colocar um pouquinho de água para não ficar muito grossa. Já quero lembrar vocês que eu não coloquei sal. Porque as linguiças, o bacon, tudo já tem sal. O tempeio já tem sal. Então no final, se houver necessidade, eu venho pôr mais um pouco de sal. Aqui pessoal, já tomei aqui toda a canjiquinha. Vou mexer bem. Olha que linda que cor. Agora eu vou colocar um pouquinho de água aqui. E vou deixar aqui tender mais um pouquinho com essas linguiças, tá? E passando o cabu para a canjiquinha. Vou colocar aqui um copo de água mais ou menos, né? Dessa água já está fervendo. O anjo vai colocar pra mim. Está colocando o olho, mas isso. Principalmente com um copo mais ou menos, né? É, tá bom. De 200 ml. Aí, ó. Tá bom. Agora é só deixar aqui porque a canjiquinha vai engrossando, né? Tudo que a gente for fazendo aqui, ela vai engrossando. Vou deixar aqui perfeito, ó. Tá tendo fogo alto mesmo. Olha só pessoal. Já depois que eu coloquei aquela água aqui, eu deixei cozinhar mais um pouquinho só. Porque só para passar o sabor mesmo para a canjiquinha. Porque já estava tudo aqui cozido. Agora eu vou acrescentar o cheiro verde. Já vou também desligar o fogo. E ficou pronta a nossa canjiquinha. Agora eu vou trazer para vocês verem no prato já a nossa vasilhinha para vocês verem como ficou bonito. E é isso aí pessoal. Ficou pronta a nossa canjiquinha. Ficou uma delícia. Muito generosa. Muito saborosa. E muito simples de fazer como vocês conferiram aí no vídeo, né? Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso vídeo. Para lembrar vocês de acompanhar a gente também no Instagram. Arroba docianjo na canjinha. E também se inscrever no canal. Compartilhar. Dá aquele joinha, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.